Foi o momento da minha perdição, foi quando eu acreditei, quando caiu a ficha que eu, quando eu comecei a acreditar que eu era famoso, que eu tinha nome, que eu era alguma coisa, foi quando eu comecei, até então eu não era um homem de igreja, mas era uma pessoa pacífica, uma pessoa tranquila, uma pessoa fiel, uma pessoa na minha, uma pessoa tranquila, muito tranquila. Mas quando eu comecei a acreditar naquilo que as pessoas diziam que eu era, você é o cara, você é isso, você é essa banda, imagina aí 2005, eu tava com 30 anos, 2005, eu tava com 30 anos de idade, eu tinha muito dinheiro na conta, eu tinha, era considerado o melhor compositor do ano, o melhor, o álbum, produção musical, produção visual, era tudo em cima de mim, o limão que eu criava, a lua, eu era o produtor musical, minhas composições na voz de Calypso, na voz de Edson Lima, na voz de Leonardo, enfim, vários artistas gravando composições minhas, e títulos de melhor cantor nos sites, nos lugares lá nos sites, naquela época nos blogs, nos orkuts, nos sites, as revistas, e eu comecei a acreditar, o grande problema do ser humano, não é porque ele recebe o elogio, é onde você coloca o elogio, eu comecei a colocar que era graças a mim, é mesmo, estou dizendo que eu sou o cara, sou eu mesmo, então assim, eu não enganava as pessoas, aliás, eu enganava as pessoas, mas não conseguia enganar a Deus, porque as pessoas chegavam, vou resumir, por fora você consegue enganar as pessoas, as pessoas chegavam para mim e diziam assim, seu cara, aí eu dizia, que é isso rapaz, mas dentro de mim você é verdade, é verdade, essa banda sem você não é nada, aí dentro de mim dizia, é verdade, ele tem razão, quer dizer, eu começava a acreditar. E você trazia, era uma falsa modéstia, não, nada, dá isso rapaz, e por dentro. Então assim, o grande vilão da história, eu sempre digo, a culpa não foi deles que me elogiaram, a culpa foi aonde eu comecei a colocar o elogio, eu comecei a acreditar que tudo aquilo que eu era, que estavam dizendo que eu tinha conseguido, chegado aonde eu cheguei, era graças a mim. Então eu comecei a tirar Deus do centro e colocar a mim mesmo, tirei Deus do pedestal e coloquei o Batista Lima. Legenda Adriana Zanotto